Oi, hoje a gente vai falar dos melancólicos, pessoas delicadas, líricas e românticas. Dentro do melancólico a gente tem dois tipos, os artísticos e os científicos. Ambos são organizados, perfeccionistas e detalhistas. São pacientes e pensativos. Nem tente tirar um melancólico do sério, você não vai conseguir. É mais fácil você ficar sem paciência com a paciência dele. O melancólico artístico é mais sensível, sendo assim ele também não demonstra muito o seu entusiasmo. Não mostrando o seu entusiasmo, as pessoas acabam achando que eles são metidos e arrogantes. Mas na verdade é porque eles são quietinhos. São muito românticos e delicados, o que os torna um vivendo num mundo de maravilhas. Quando acha o seu par romântico, vai viver feliz para sempre. É assim que um melancólico se sente. Os melancólicos artísticos são muito confiáveis e fazem coisas muito bem feitas, porque eles acham que a perfeição é o certo. Já os científicos são mais frios ainda que o artístico. São cerebrais, lógicos e muito detalhistas. Ambos têm muita disciplina, muita paciência e muita determinação. Respeitam os outros e são muito discretos. Procuram nunca ser inconvenientes e intrometidos. Mas, se eles estão em desequilíbrio, eles acabam sendo um pouquinho inconvenientes. Então é assim, eu sou científica e eu sou muito detalhista, porém, quando eu sou desequilíbrio, eu fico um pouquinho mais frio. A característica negativa de um melancólico é a ansiedade e a indecisão. Fazendo com que ele faça coisas sem pensar muita atenção e aí acaba não saindo perfeito como ele sempre deseja. O melancólico nunca é o centro das atenções, ele odeia esse tipo de exposição. O melancólico tem dificuldade de se impor a determinadas situações e a determinadas pessoas, o que acaba tornando ele vingativo e rancoroso. Com isso, ele acaba se mostrando menos ainda, tornando ele um controlador de fato e constrangendo um pouco as outras pessoas. Os melancólicos não sabem lidar com a coisa nova, então eles nunca se arriscam. Eles adoram o conforto do igual. Por adorar o conforto do igual, ele acaba não tendo muita criatividade. O melancólico também, ele tem um senso muito rígido consigo mesmo. Cobrando muito dele mesmo, ele acaba se sentindo incapaz, o que o torna uma pessoa com uma autoestima um pouco baixa. O melancólico tem tendência a sofrer de depressão e de toque, por ser tão controlador e tão ansioso. O melancólico tende a ser magro, longilíneo e angular. Seus gestos são preciosos, delicados. Seu porte é ereta e ele pisa com cuidado. Ele nunca se desleixa em público. Jamais você vai ver um melancólico desleixado. Gosta de roupas finas e modeladas. Adora acessórios, mas desde que eles sejam graciosos e delicados como o melancólico é. Ele come devagar, graciosamente, e ele adora uma boa culinária. Ou seja, quer chamar um melancólico para sair para jantar? Não leva ele para comer cachorro quente. O formato do rosto do melancólico artístico é oval, mas pode de vez em quando ser um triângulo invertido também. O do científico é um retângulo, comprido e fino, sempre alongado. A cor do melancólico é azul, portanto, ele é do grupo de cores frias. A pele do tipo melancólico é verão ou nilo. O elemento do melancólico é terra, sólido assim como ele. Lembra, ele não gosta de mudanças e a terra está sempre ali. A cultura melancólica é simples, bem fria como as germânicas, as escandinavas e as inglesas. A música melancólica são músicas clássicas e a dança é o balé, gracioso como ele. Essas são as características do perfil melancólico, tanto científico quanto artístico. Se identificou com algum deles? Se sim, deixa seu comentário. Lembra, ativa o sininho, dá o seu like, me siga, me siga nas minhas redes sociais também. Eu tenho novidade toda semana, toda segunda-feira a gente faz um vídeo novo. Moda de cabelo, cuidados com a pele, cuidados com o nosso cabelo, como se identificar com você mesma e por aí vai. Até a próxima!